E aí, tudo bem com você? Hoje vamos continuar nossa jornada para entender por que existem pessoas e empresas tão convincentes e como eles conseguem gerar respostas positivas automaticamente. Entender essas técnicas é muito importante, pois a persuasão é uma arma poderosa, que pode ser usada para o bem ou para o mal. Enquanto alguns influenciam de forma positiva, outros manipulam para benefício próprio. O livro As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, revelou esses padrões. Em sua pesquisa de campo, descobriu os seis gatilhos que levam uma pessoa a dizer sim. Na aula passada, falamos da reciprocidade e do comprometimento e coerência. Hoje, vamos mergulhar nos gatilhos da prova social e do carisma. O terceiro gatilho mental é a prova social, conhecido popularmente como efeito manada. Acontece quando poucas pessoas conseguem provocar um determinado comportamento em grandes multidões. Isso ocorre porque a tendência do ser humano é olhar os outros para decidir o que é correto. Como nosso cérebro precisa de atalhos, conclui que se vários indivíduos estão agindo da mesma forma, é porque devem saber algo que desconhecemos. Logo, é melhor seguirmos a multidão e só depois entender o motivo. Existem diversos exemplos que ilustram essa ideia. Um candidato que cresce nas pesquisas eleitorais tem grande chance de conquistar o voto dos indecisos, que tendem a seguir a maioria primeiro e pensar depois. Concluem que se as pessoas estão migrando seus votos, devem ter um bom motivo para isso. Logo, também migram, mesmo sem ter as mesmas certezas. Outro exemplo do efeito manada é no mercado financeiro. A ação de uma determinada empresa começa a cair após uma notícia negativa na mídia. Em seguida, diversos investidores observam esse movimento e começam a vender sua participação, gerando uma maior queda naquele ativo. Pesquisas mostram que 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% iniciadoras, provando que podemos ser convencidos a agir mais pelas ações dos outros do que por qualquer prova que possam nos oferecer. Além das pesquisas eleitorais e mercado financeiro, existem diversos exemplos de prova social nas pequenas coisas do dia a dia. Talvez você já tenha visto pessoas vendendo algum produto nos trens e no metrô. É muito comum o vendedor começar o seu discurso oferecendo a mercadoria e logo em seguida um passageiro falar bem alto que quer uma. Muitas vezes essa pessoa está junto com o vendedor e o seu papel é ser o primeiro a comprar, dando início ao efeito manada. Essa estratégia é extremamente eficaz. Quando a primeira pessoa compra, as demais seguem o mesmo comportamento, aumentando as vendas. Você já passou em frente a um restaurante que, apesar de ser bem bonito, está sempre vazio? Quando se trata de comida, a lotação é sinal de qualidade. Onde tem muita gente comendo, geralmente a comida é boa. E o contrário também é verdade. Se está vazio, a comida deve ser ruim. É o ser humano olhando para os demais para encontrar sinais de como deve agir. O terceiro exemplo são os programas de comédia na TV. Sabe aquela risada gravada que lhes soltam ao final de cada piada? Pois é. As pesquisas demonstram que elas fazem o público rir por mais tempo e mais vezes durante os programas, fazendo com que achem mais engraçado. Mesmo que as pessoas saibam que são gravadas, nosso cérebro tende a segui-las, nos fazendo rir também. Aparentemente, o princípio da prova social funciona melhor quando ela é fornecida pelas ações de muitas pessoas. Quanto maior o grupo, mais poderosa sua influência. Um experimento muito curioso mostra essa ideia. Nele, foi feita a simulação de um acidente em dois tipos de ambiente. No primeiro, havia apenas um espectador. No outro, o acidente falso ocorreu num local onde havia cinco pessoas. No primeiro caso, o ator foi socorrido 85% das vezes. No ambiente, com cinco pessoas, o socorro foi prestado em apenas 31% das vezes. Incrível, não acha? Existem pelo menos dois motivos que explicam por que um observador de uma emergência tende a ficar parado quando existem outras pessoas presentes. Em primeiro lugar, com tanta gente disponível para ajudar, a responsabilidade individual diminui. Em segundo lugar, o ser humano tenta descobrir pela reação das outras pessoas se o acidente é grave ou não. Olhamos para os outros para definir o grau de urgência de uma situação. Se ninguém se mexer, a vítima corre o risco de morrer com várias testemunhas em volta. Talvez alguém acidentado tenha mais chances de sobreviver se um único espectador estiver por perto, ao invés de uma multidão. O experimento do acidente revela alguns riscos do gatilho da prova social. Uma pessoa costuma observar o comportamento da outra para reduzir sua própria insegurança sobre como deve agir. O problema é que todos estão fazendo isso ao mesmo tempo. O autor chama esse fenômeno de ignorância pluralista, que pode levar multidões a cometerem grandes erros de ação ou omissão por olharem excessivamente para os outros em busca de dicas de como se comportar. O gatilho da prova social depende de dois pilares para funcionar. Da incerteza, que é nossa dúvida do que fazer, e da semelhança, a tendência de observar as atitudes das pessoas. Quanto mais parecidas conosco elas forem, maior a chance de imitá-las. Como vimos na aula passada, as sociedades individualistas tendem a ser mais vulneráveis ao gatilho do comprometimento e da coerência. Mas quando falamos da prova social, percebemos que é mais forte em sociedades coletivas, pois são grupos que se baseiam muito na opinião dos outros. É preciso destacar que a prova social é o que você acha do grupo, não o que o grupo acha de você. Também temos a preocupação de agradar e sermos bem vistos, mas esse fenômeno tem relação com outros gatilhos mentais, que veremos mais para frente. É preciso sempre estar atento a ambientes onde o tamanho do grupo exerce influência sobre nossas decisões. Ideologias políticas, grupos religiosos, opiniões formadas entre a família e amigos e mídias sociais são locais onde esse gatilho costuma ser muito poderoso. É preciso ter cuidado redobrado nessas situações para não ser levado pela manada. Uma mentira não se torna verdade só porque é dita por uma multidão. O próximo gatilho mental é o do carisma. Ele diz que preferimos dizer sim aos pedidos de pessoas conhecidas e de quem gostamos. Isso é óbvio, mas o surpreendente é que alguns estranhos conseguem se aproveitar dessa regra, mesmo sem muita proximidade conosco. Um exemplo clássico é a estratégia de divulgação da Tupperware. Conhecidos por venderem em reuniões domiciliares, eles usam todos os gatilhos mentais disponíveis, sorteiam brindes, gerando reciprocidade, estimulam depoimentos para criar comprometimento e deixam claro que todos querem seus produtos, uma prova social muito forte. Mas é na hora de gerar carisma que são imbatíveis. O pedido de compra nunca vem da representante oficial da empresa, mas sempre da anfitriã da reunião, a dona da casa que fez o convite. Eles sabem que é difícil recusar um pedido vindo de uma pessoa que conhecemos e gostamos. A força do vínculo social é duas vezes mais poderosa do que a preferência por um produto. Isso significa que entre comprar algo que gostamos ou uma mercadoria indicada por alguém que gostamos, geralmente optamos pela segunda alternativa. Como resultado dessa estratégia simples, a Tupperware vende aproximadamente 2,5 milhões de dólares por dia, tendo abandonado diversos pontos de venda no varejo para não atrapalhar as vendas feitas nas casas. A cada 2,7 segundos, uma reunião deles começa em algum lugar do mundo. Através de sua pesquisa de campo, Robert Cialdini descobriu que o carisma pode ser dividido em cinco elementos que juntos potencializam o seu poder. Vamos analisar cada um deles. Primeiro, atratividade física. Quando vemos uma pessoa de boa aparência, concluímos inconscientemente que ela é talentosa, gentil, honesta e inteligente. E o mais curioso é que fazemos isso sem perceber. Isso dá uma grande vantagem a aproveitadores que souberem usar essa arma. Afinal, é mais fácil cuidar da aparência do que tentar parecer honesto, por exemplo. Uma pesquisa mostrou que indivíduos de boa aparência ganham de 12% a 14% a mais que seus colegas menos atraentes. Outra pesquisa fez uma descoberta surpreendente. Réus com boa aparência têm o dobro de chances de serem absolvidos num tribunal. Segundo, semelhança. Gostamos de pessoas que sejam parecidas conosco. Opiniões, personalidade, passado ou estilo de vida parecidos geram uma empatia imediata. Vendedores, por exemplo, se esforzam em descobrir tudo sobre o cliente em potencial. Sua meta é encontrar pontos em comum para mostrar o quanto é parecido com ele. Se conseguir criar essa conexão, a chance de fechar a venda aumenta drasticamente. Um experimento feito na década de 70 demonstra o poder da semelhança. Um ator fica na rua pedindo uma moeda. Durante algumas horas, abordou dois tipos de pessoas. Os que se vestiam com um estilo parecido com o dele e os de um estilo totalmente diferente. Dentro do grupo semelhante, conseguiu a moeda em mais de dois terços das vezes. No grupo diferente, em menos da metade dos casos. Terceiro, elogios. Quando alguém nos elogia, entendemos que gosta de nós. Isso nos dá vontade de retribuir gostando da pessoa também. E a pesquisa feita pelo autor mostra que não resistimos a uma adolação, mesmo que soe artificial. Logo, o elogio não precisa ser verdadeiro para funcionar. Joey Girardi é considerado um dos maiores vendedores de carros do mundo. Vende, em média, mais de cinco carros por dia e já foi parar até no Guinness Book. Quando o autor resolveu investigar a fundo as causas de tanto sucesso, descobriu que a única diferença básica entre ele e os outros vendedores era um hábito simples. Joey mantinha um registro rigoroso de seus mais de 13 mil clientes e mandava um cartão para cada um deles todo mês. Aproveitava datas comemorativas e sempre no final escrevia a mesma mensagem Eu gosto de você. Parece bobagem, mas isso fez dele o maior vendedor de carros do mundo. Quarto, contato e cooperação. Quanto mais familiaridade tivermos com uma pessoa, grupo ou situação, maior nosso carisma. Nossa atitude em relação a algo é influenciada pelo número de vezes que fomos expostos àquilo no passado. Um experimento feito numa colônia de férias para rapazes e adolescentes demonstrou a ideia com detalhes. Os organizadores dividiram os participantes em dois grupos diferentes que faziam todas as atividades juntos. Só essa divisão já foi suficiente para criar hostilidade com o outro grupo, pois eram vistos como rivais. E aproximá-los não foi suficiente. Quando eram postos para comer ou assistir um filme juntos, se provocavam e acabavam brigando. A situação só mudou quando os dois grupos foram colocados para colaborar um com o outro. Ao empurrar o ônibus atolado na lama e resolver outros problemas em conjunto, a divisão entre os times deixou de fazer sentido e o senso de pertencimento despertou a amizade entre os antigos rivais. Quando alguém tem contato e coopera conosco, temos uma chance muito maior de dizer sim a um pedido dela. Quinto, associação. Essa regra diz que a natureza da má notícia contamina um mensageiro. Como seres humanos, temos a tendência natural de não gostar de uma pessoa que traz informações desagradáveis, mesmo que ela não tenha causado problema. São comuns histórias de apresentadores do tempo que sofrem agressões e ameaças de morte na rua só porque o público os associou a um furacão, por exemplo. O interessante é que a regra vale para associações negativas e positivas. Pesquisas mostraram que colocar o logotipo das bandeiras de cartão de crédito no local da compra aumenta as vendas e gorjetas. A maioria das pessoas associa o cartão de crédito ao benefício de poder comprar hoje e pagar só no futuro. Outro uso muito comum do poder da associação é usar atrizes bonitas em comerciais. Mesmo não tendo nenhuma relação direta com o produto, a estratégia funciona e as vendas são maiores. A estratégia de defesa contra o gatilho do carisma parte do mesmo princípio. Não dá para fugir da nossa natureza. Como os gatilhos são automáticos, não podemos evitar gostar de uma pessoa, mesmo que seja um manipulador mal-intencionado. Logo, precisamos focar nos efeitos e não na causa. Quando percebemos que fomos com a cara de um desconhecido de forma muito rápida e intensa, precisamos ficar em alerta e acionar nossas defesas. É o momento de respirar fundo e analisar o que a pessoa fez para conseguir isso. Por exemplo, se vamos a uma concessionária comprar um carro novo e depois de 10 minutos estamos conversando com o vendedor como se fosse nosso amigo de infância, é o momento de dar uma pausa e entender o que houve. Pode acontecer dele realmente ser um cara legal e vocês terem tido afinidades, mas esse carisma também pode ter sido fabricado artificialmente só para fazer você comprar o carro logo. Quando percebe que ele está bem vestido, deixou claro que torce para o mesmo time que você, elogiou seu bom gosto para carros e até brigou com o gerente para conseguir um desconto, além de ter te oferecido um lanche, tudo faz sentido. Ele pensou em cada detalhe focando na venda. É hora de se concentrar nos benefícios do carro e separá-los da figura do vendedor para ver se a transação vale realmente a pena. E aí, o que achou da nossa segunda aula? Hoje aprendemos o poder dos gatilhos da prova social e do carisma, além de formas para identificar e se livrar de pessoas mal intencionadas. Na próxima aula, veremos o poder dos gatilhos da autoridade e da escassez. Um abraço e nos vemos lá. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos!